Vou aqui mostrar a sangria, como está o vertedouro hoje, para vocês, nesta manhã do dia 7 de junho de 2023. Está quase parando a sangria, aqui na barragem de Kixeramubim, no Ceará, mas ainda permanece, né? Graças a Deus, olha aqui, está quase chegando na reta final, está vertendo com 9 centímetros de lâmina d'água, viu? Aqui é o canal Nordestina, trazendo atualizações para vocês. O vento aqui está muito bom, viu? O vento bom, gostoso, frio. Até mais, gente, deixa aí seu comentário, sua curtida, quem puder ajudar o canal Nordestina compartilhando, eu agradeço muito.